A Semana Mundial do Aleitamento Materno faz parte de uma história mundial focada na sobrevivência, proteção e desenvolvimento da criança. Desde sua criação em 1948, que a Organização Mundial de Saúde tem entre suas ações aquelas voltadas à saúde da criança, devido à grande preocupação com a mortalidade infantil. Em 1990, de um encontro organizado pela Organização Mundial de Saúde, Unicef, resultou um documento adotado por organizações governamentais e não governamentais, assim como por defensores da amamentação de vários países, entre eles o Brasil. O documento chamado Declaração de Inocente apresentou quatro objetivos operacionais. A Semana Mundial é considerada como um veículo para a promoção da amamentação, ocorre em 120 países e é oficialmente celebrada de 1º a 7 de agosto. Aqui em Paulo Ramos, todos os postos de saúde ao longo da semana ofereceram às gestantes e às mamães que já estão amamentando palestras e oficinas sobre a amamentação e a importância do aleitamento para a saúde do bebê e da mãe. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri